É um section! É um section! Vamos pensar nos likes Se esse vídeo aqui tiver 200 likes Vamos fazer mais Loot Sessions Já deu spoiler, o vídeo de hoje é Loot Sessions com os assuntos Sendo otimista, tem que ter pelo menos umas 10 mil visualizações E vai ter? Vai ter? Aham Eu sou o Bruno pra começar. E eu sou o Rafael Pra terminar. Pra botar o ponto final Pra botar o... Bateu o chupau da barra Bateu o pau da barraca Não! Chupau o pau da barraca Bateu o pau da barraca Calma a mim! Eu to me enrolando Loot Sessions e Luisa Sonza 24? E nada eu gosto Kratos A musiquinha Tô ligado A musiquinha é só Sabe se é boa se dá aquela dor no ouvido Quando começa Parece a esposa do Luquinhas Parece a Thaisinger Aham Caralho, tem que ser feliz É tipo um acapelão que parece Barbecue Ah não, tá escrito Barbie Acho que era barbecue Ela tem uma voz Ela tem uma voz Ela canta pra caralho Ela canta pra caralho Ela me admira Só te comentar pra tu não Eu sempre fui fiel a você E nunca me esqueci Teve que me perder É de vez É um like É um like E é que é sempre assim Quem aprende no amor Acaba aprendendo com a dor Olha aí ó No pay no gain Nossa que lindo Pra você que gosta de MPB Olha o Tony Tornado É o babu A Tony Eu adoro música assim Tô gostando Não é das minhas preferidas Mas esse high note aí É sim Olha aí Ela se mantém Filme forte Impressão minha ou a Ludmilla tá muito bonita? Impressão minha né? Não é impressão minha Ela tá bonita Caraca A batidinha da música da Luisa Ó é a música dela Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais A musiquinha Fica quieto Você soltou a minha ainda e me empurrou o tempo Isso é que não é bom cara É bom Mas falta uma paradinha Pra ser bom Tirar o chapéu por essa música E voltar de novo Ok Parar de ser bom De ser bom Estranho mesmo é te ver distante O cara o nosso amor mais distante Eu tive que desaprender A coisa tanto de você Ó Essa música é foda demais né? Penhasco Eu sei que chora Caraca Viemos aqui pra ver esse high note Tô ligado que ela é muito desse tipo de jaqueta Nada a ver com a música que eu tô Bilhade Estamos reagindo assim agora Ela tá muito parecida com a bilhade né? A pegada dela Eu sei que chora Eu sei que chora Eu sei que chora Também Ou o Max Bisa também é outra coisa que tu fala Medley O Medley É o Medley Mas ele é melhor ainda o Medley O Medley eu acho que é melhor a classificação né? É Versão brasileira Medley Medley É Esse high note da Luiz ali É de levantar até de fundo Eu sei que chora 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 Muito bom cara Galera, comenta aí pra ensinar isso Deve ser É que numa roda de amigos assim tu tá tipo uns amigos bebendo Tipo um barote Tipo um barote assim sabe que outras músicas né? A música dela chega É que cada um canta uma música E o mundo tipo é Vamos fazer um medley de piadas Tu faz um eu faço outro Só seguir assim Não Não precisa ter graça Não é pra copetir Pézinho não para nunca hein Não Parece uma mochida de samba essa música Pagode Pô é que eu falei cara Pagode Não Isso Tu falou assim Pagode Ai mesmo É você que eu esqueci a letra É você É mais ou menos isso É porque eu não sei Pagode É porque ali eu só ouvilo Pagode Pagode Você o doce Pagode Eu to falando sério Sei que de manhã tu já acordo emocionado E tu pode botar A pedra A manhã na cama É a música que ela canta junto com ela, né? Essa é aquela música que... Vem com minha... Morde minha maçã. Vem morde minha maçã. Essa é aquela música que mexe com o teu rebolete. Mexe. Mãe, eu vou acordar com essa música, hein? Essa música, esse clipe ficou foda. Illumination. Muito bom. Essa versão ficou boa. Vem com minha maçã. Vem com minha maçã. Vem com minha maçã. Vem com minha maçã. Muito bom. Muito bom, galera. Ficou bom demais, né? Ficou top demais. Ficou tão bom. Manta esse like que você vai deixar. Eu achei que eu tinha mandado do Lux Collor. Não, eu mudei. Então, pai, será que não? Silvio Luiz. Serei engraçado, né? Aí eu fiz piata com meu pai a vida inteira e não sabia. Não sei, assim eu... E eu explodir minha cabeça. Vem, Ludmilla, vem. Vem. E agora? Eu remitei a música na faixa dela. Poderosa. Poderosa. Canta, encanta, rebola. Eita, nossa. É a Marcela, cara. É o Ipo. Ela vai dar um Ipo. Pra ficar vendo agora o Whindersson não desaparecer no final, velho. Tanto lá. Caralho. Desnecessária. Vem, Moza. Vem, Moza. Cara, esse tema é foda. Eu, menos que eu tô prestando atenção, não sei. Até porque eu sou um tecadista, sabe? Ah, então tecadista. Esqueceu. Caralho, eu acho que a maçã é superestimada. Podia ser banana, né? Mamão. Vem, mordei minha banana. Mamão, abacate. Vem, mordei o meu mamão. Limão. Vem, fiei, cabelo limão. Toma meu cafezinho. E esse doitinho, hein? Muito bom. Pra você, o que é esse show na festa da maçã? Caralho, que... Porro. Não é que eu pensou? Não. Luiz de Sérgio. Caralho, tu viu que combinou, hein? Combinou. Superestimado. Superestimado da maçã. Dedico essa música, meu eterno, querido amigo. Miss Kevin. Miss Kevin. Caralho. Eu confesso que eu não conheço nenhuma música dele. Tu conhece? Não conheço. É porque tu não tá assimilando, mas tu conhece. Mas ele não gostava de... Nossa, deixa quieto. Meu Deus. Deixa quieto. SeuHistory.videos. Nos bastidores. Ponto site. É um rolo de ouvir que era um teclado foda. E aquele típico vídeo que começa suave, tem o seu ápice e a última pra encerrar vem tocar o seu coração, pedindo like, deixando a inscrição nesse canal. E calando a boca. Eu disse que eu não ia brigar com você, mas não deu? Não é possível. Não deu. Quero que empie o abacaxi no meu cu. Mas eu sabia que ele ia fazer mesmo. Com casca? Se for um casca no meu profecia. Oh, é hipio. Caralho, que lindo. Ah, é hipio. É empolgante. É hipio. Caralho, que foda. Você vai pegar um funk. Qualquer música consegue transformar numa música com muita força essa música aí, cara. Ficou muito bom hoje aí. Tá, só porque eu falei pra tu ficar quieto. Vou ficar quieto, né? Daí tu ficou quieto mesmo. Eu não quero que tu entre um abacaxi no teu cu. Tá pensando em mim? Não, tô pensando no teu cu. Vamos, galera. Eu sou o Cordeiro e o Jesus é meu pastor. Se eu sou o Senhor bendito, meu Cristo me salvou. É mentira da bola, tu pedaça, eu apenaçou. Eu sou o Cordeiro e o Senhor bendito, meu Cristo me salvou.